A vaga da Champions League parecia certa a umas 5 rodadas, mas chegamos a última apenas dependendo do nosso futebol, porém ameaçados e muito pelo Red Bull Leipzig. Podemos então ficar de fora da próxima Champions. Eu tô pistolaço até agora com o desempenho do time nessas últimas rodadas, mas o Pereba segue firme e forte, é o artilheiro da Bundesliga com 20 gols. Já na Pokal ele tá a 2 gols de Robert Lewandowski, que já foi eliminado inclusive pelo nosso time. A temporada vai acabar hoje e temos agora a final da Pokal, jogo único decisivo contra o Borussia Dortmund. E depois mais uma decisão pra, mano, não ser feio e ser eliminado aí da próxima Champions. É jogo decisivo na última rodada da Bundesliga contra o Freiburg. Pra dar uma melhorada a gente vai mudar esse visual, quem sabe um novo vai dar uma sorte pro time. E você sabe, né, quando o Perebinha tá feio, esquece! E esse visual eu acho que vai deixar ele mais feio do que nunca. Também vamos trocar nosso par de chuteiras, estamos aí com esse. Mas, cara, temos várias outras opções da Nike, a nossa patrocinadora. Mais um que eu ainda não vi, mano, que a gente não utilizou essa amarela e azul. Mas vamos de amarela agora a Mercurial Motivation, pra dar motivação. Se bora então, olha só! Antes da partida o nosso treinador chamou todo mundo ali no vestiário e tá passando as instruções. O Borussia não é bobo, mas nós temos, é, nós também não somos. O Borussia não é bobo, mas nós também não somos. Acabem com eles e ganhem esse título! É o que o nosso capitão e treinador também tá dizendo. E o Carilli? É o Carilli, mano? Tá ali com o uniforme do Borussia Dortmund. Só observando. Ah, mano, sempre tem um espião no jogo observando o nosso papo ali antes da decisão, né? Vai pro jogo Papu Gomes e Perebinha. No ataque deles tem o Ralandinho e o Fábio Silva. E é com neve, hein? Decisão mais do que nunca empolgante pro nosso time. Agora estamos no vestiário do Borussia Dortmund. Aquela conversinha. Só que aí não tem nem o espião dele, do nosso time ali, observando a conversa. Só nós mesmos aqui, mano. Vamos ver qual é jogaço, é decisão, é Pereba em campo. E se você tá ligado na parada, já vai chegar explodindo o botão do like. Bora bater nossa meta de sempre. 1.500, cara. Uma meta que vocês batem fácil demais. Então ajuda aí o trampo. E também se inscreve se ainda não é inscrito. Estamos rumo a 300 mil, cara. E será que a gente chega antes do carnaval? Esse é o foco. Vamos lá pro jogo, Pereba. Brilha aí por nós. Autoriza o árbitro e começa a decisão. Quase, quase a gente toma. Aí o Papu. Volta a jogada. Devolveram nele ali na frente. Vai Papu, vai Papu. O lateral é nosso. Marcação do Borussia tá jogando sério, né? Nada de fazer bonitinho. É balão pra frente. Bola sobrando. Aí no talento do Pereba. Já vai dar uma penteada nela. Faz uma graça. O Paulinho tá na frente. Vamos, Paulinho. Acorda pro jogo. Devolve a frente também. Perebinha. Mandou pra fora. A tabela foi boa demais, cara. Marcação do Borussia a gente já conhece. Eles marcam mano a mano. E quando se bota uma bola na frente, ficam perdidinhos. Henrican tocou pro Fábio Silva. O Haaland tá pedindo. Ele não tocou. Preferiu seguir o lance. O Borussia já perde a bola. O Bayern vem pro contra-ataque. Aí Perebinha perde. Ela curta. Vamos lá, cara. Sai time. Sai pro jogo. De pé. Ah não. Não força o passe. Não força o passe, mano. Tô passando. Tô passando. Papu Gomes lançou o Pereba. E agora? Chegou. Linha de fundo. Dá o rabisco. Passou na boa. Vai limpar mais um. Tentou. Ô Fominha. Ô Fominha. Toca a bola, Perebinha. Pereba domina. Vamos que vamos, cara. Na moral, na moralzinha. Tamo disparando. Vai Pereba. Bota na frente. Linha de fundo. Vai pro cruzamento. Fraco demais pro Papu Gomes. E o Borussia Dortmund criou a chance que é pra dar o título pros caras. Só que não. A gente defende. Acabou o primeiro tempo. Os jogadores entrando ali no túnel de acesso aos vestiários. Será que vai ter conversa? Vai ter, mas a gente não viu dessa vez. Vem time. Vem time. Aparece comigo. Boa, Pereba. Papu Gomes de três dedos. Excelente, Papu. Olha o Pereba devolvendo. A jogada é boa. É promissora. Pede atrás. Ele tentou cruzar lá na frente. Pereba aparece aí no jogo. Vamos lá, Papu. Devolveu. Na moral. Na moral. Escorregou o marcador. O Pereba rolou pro meio. Perdeu. Eu não acredito. Eu não acredito. O Paulinho mandou pra fora. A gente deu sorte. Tá nevando, cara. O zagueiro escorregou. Tá nevando. Tá chovendo. Tá tudo. E o Paulinho chutou longe do gol. Ei. Meu Deus do céu. Tem outra bola. O time segue jogando melhor que o Borussia. Esse cruzamento no Tá não deu bom. Os dois times nesse momento, nessa altura do jogo, estão com zagueiros no ataque. E olha o Haaland. Chegou. Cruzou. Vem bola na mão do nosso goleiro. Pereba sozinho. É só... Ô, goleiro. Ô, goleiro. Para. Forçou o... Para nada. Forçou o passe nada. Deu um bolão pro Tá. E o Papu errou na sequência. Aí o Pereba pegando a sobra. Inicia o jogo novamente. É jogo pra cardíaco. Não pode dar vacilo. Um vacilo aqui pode ser letal. E olha o Papu de cabeça. Tentou. Bola passou perto. Tem cartão amarelo no lance que teve a lei da vantagem pra gente. Teve falta aí. Seguiu o lance. Deu vantagem. Deu vantagem pro Bayern. Tem versão Pereba livre. Ah, mano. Pegou nele. Voltou. Posição legal. Posição não. Não. Não tava legal. Aí a gente deu muito azar no lance, cara. Bola bateu no nosso camisa 12. E depois eles tentaram novamente o passe. Mas aí eu já tava completamente impedido com o Pereba. Inacreditável esse lance. Olha o que aconteceu. Borussia Dortmund. A bola do jogo. A bola do jogo. De frente. Vai que é tua, meu camisa 1. Ele salva o Bayern. E nesse momento o Perebinha tá com a abraçadeira de capitão, hein. Se a gente for campeão, vai ser o primeiro caneco que o Pereba levanta na carreira. Bola na área ali. Brigou, tirou. Vamos de contra-ataque. É agora, mano. É agora, time. O tá, tá ali na frente. É o camisa 12. Não é o tá. Bola sobrou, faz. Faz, faz. Ele sofre a falta. E uma falta perigosíssima. Era o último jogador. Tem que ser expulso, né. Mas o juiz nem cartão deu. Inaceitável isso, mano. Inaceitável isso. Olha aí, cara. O último jogador. Pelo amor de Deus. Vai bater lá pro gol, Paulinho. Tá de muito longe. Preparou, deixou no camisa 10. Botou dentro. Gol. Mudou, Bayer Leverkusen. Demir Bey. É o nome do 10. Bateu com categoria. Botou lá dentro. Respira agora, time. Momentos finais. O gol no finalzinho. Pereba de capitão. Pode ser o primeiro título da carreira dele levantando. O que dizer? O que dizer? Nosso goleiro fez o milagre antes, mas saiu errado agora com a mão. E o Borussia Dortmund recuperou. O Brandt bateu lá dentro. Empata o jogo. Meu amigo. É teste pra cardíaco. 39,40 minutos do segundo tempo. Aí já tem saída forçando. Nosso time começou a afobar, mano. A perna não tá respondendo. Os caras tão tentando uma ligação direta improvável. Eu falei, não pode brincar, mano. Não pode brincar com o Borussia Dortmund. Eles vieram com tudo. E olha a cacetada na trava e no rebote. O nosso zagueiro tira. E tem contra-ataque pra gente. Essa ficou no replay pra ver o lance. Vamos contra-ataque a time. Aparece bola. Forçada demais. Ou não? Um bolão pro Pereba. Não tem ninguém na defesa do Borussia. O Pereba traz. Vai, mano. Vai. Chega ali pro meio. Rolou ela pra alguém fazer. Defendeu. Olha o rebote. Paulinho pega a sobra. Pereba tá nela. Levantou. Era no Pereba. Volta ainda com o nosso time. Perebinha na boa. Limpa. Bate no canto. Defende o goleiro. A bola saiu fraca demais. Vai acabar o jogo, não. O Borussia vai ter mais um contra-ataque. Aí o Pereba volta. Vai tentar ajudar. Não deixa. Não deixa. Tira a defesa. Acaba o jogo. Indie, papo. Quer me matar do coração. A gente vai pra prorrogação. Aí o Paulinho. Tá aí os jogadores do Borussia também saindo de campo. Um jogaço. Decisão suada. Muito igual, cara. Muito igual. Sete chutes pra cada lado. E a prorrogação começa agora. Respira fundo o Pereba. Vamos ver se a gente vai ter gás pra jogar a prorrogação toda. Ele já tá bem cansado. Já tem. Tem bola. Tem bola. No Pereba. O pé já pesou. Mas vamos bater pro gol na trave. Ela explode na trave. O Borussia vem de novo. Já recupera mais uma. Uma levantadinha na moral pro Thay. Ele errou. Ele furou. E agora é a vez do Borussia Dortmund chegar. E o nosso goleiro defender. Aí balão pra frente. E termina o primeiro tempo da prorrogação. Segue tudo igual, cara. Borussia Dortmund jogou um pouco melhor esse primeiro tempo. Vamos ver se a gente equilibra mais no segundo. E faz o gol. O Pereba acertou a trave, né? A verdade é que o lance mais perigoso foi nosso. Ganha. Tem levantamento. Paulinho botou na frente pro Pereba. Agora, Pereba agora. Pereba na trave de novo. No rebote. Gol. Título 1 é do Bayern Leverkusen. Leverkusen de Amiri. Voltou lá dentro. O Pereba carimba mais uma na trave nessa prorrogação. Bola suada, sofrida. Voltou pro nosso camisa 11. Ele coloca lá dentro. Agora o Borussia vai com tudo, mano. Faltam 9 minutos pro fim do jogo. O Pereba tá dominando. A gente vai segurar ela no ataque. A inversão é de qualidade. Pé de devolução. Vamos, Pereba. O toque de novo. Mais uma. Vai, vai, vai. Bate no gol. Ah, de canhota pegando mal demais. Eu não acredito, véi. Eu não acredito. Na prorrogação tem emoção de sobra também. O Borussia Dortmund foi lá e empatou. Eu já gritei o nosso gol como sendo do título. Foi não, mano. Foi não. Botou lá dentro. O time deu um apagão nesse lance. Olha o espaço que o cara teve pra cruzar. Ele levantou. Aí a antecipação matou o nosso goleiro no contrapé. Tudo igual no placar. Vamos ver se a gente consegue mais um gás pra descer. O Pereba já tá riado. Mesmo assim ele vem na raça. Esticou ela pro Amiran. Vem carregando. Oh, milagre! Milagre do goleiro do Borussia Dortmund. O Pereba tá se arrastando em campo. Olha só. Ele não tem fôlego mais pra correr. Aí o nosso treze ficou de frente. O goleiro conseguiu defender. Vamos ver se a gente arrasta. Vai, Pereba. Se arrasta. Se arrasta e pede. Vem bola. É tua. Nossa, o cara conseguiu errar esse passe. Vai acabar a partida. Mas o Borussia tem mais um ataque. Isola. Ele fez a falta, velho. Ele fez a falta. A cobrança é curta, é rápida. Vem pra bater. Bateu pra fora. Acabou o jogo. Fim de papo na bacia das almas. O Borussia quase virou essa partida. Meu amigo, vamos pros pênaltis. Aí o capitão Perebinha vai ter a responsabilidade. E quem assiste a série sabe, né? Sabe do nosso histórico. Sabe da nossa luta em cobranças de pênalti. Pereba e o Moucoco. Os dois são 93 em pênalti. Mas não sei o que acontece que a gente não consegue fazer os gols. Quem começa aí é o Borussia. Vem bola com camisa 18. Expectativa é toda nossa, mano. Não pode ser o primeiro título da carreira do Pereba levantando a taça. Porque ele é o capitão. Respira. Vamos lá, time. Vamos lá, vamos lá. É agora. Moucoco. Ele e o nosso goleirão. O Lucas. Vai que é tua, Lucas. Goleiro de um lado, bola do outro. Bate muito bem. Faz valer os 93 de precisão que ele tem. Agora a Perebinha. Segurando a bola. A responsabilidade, mano. É imensa. É imensa para o nosso mini monstro. Moleque jogou muito durante o tempo normal e na prorroga. Vem Pereba. Para soltar a pancada ou bater de cavadinha. Para soltar a pancada ou de cavadinha. Bateu forte. Goleiro ficou no meio. Se a gente batesse de cavadinha, ele ia pegar. Pereba então converte e segue tudo empatado. Aí o Rúmeus. Ele e o goleirão Lucas. Vai que é tua. No travessão. Essa bola explode. O capitão do Borussia desperdiça. Agora Lucas Zalário. O 13 que teve a bola do jogo no último lance. Quase da prorroga. Ele perde também. Isolou. Mandou lá longe. Terceira bola do Borussia. Malen. Converte na gaveta. Agora a responsabilidade é nossa para empatar, mano. Amiri. Nadine. Amiri. Na bola. Bateu bem demais. Meu camisa 11. Ele fez gol no tempo normal e faz uns pênaltis. Terceira batida. Quarta agora. Vai, vai. Gagliardino. Bateu no meio. Nosso goleiro tentou adivinhar o canto. Está lá dentro. Quarta bola é do Bayer. Bateu bem demais também. Deslocando o goleiro. Última cobrança agora, mano. Vai o Brandt. Fez um gol também, se eu não me engano. Fez o primeiro do Borussia. Defendeu nosso goleiro. Estamos a um pênalti do título. E a responsabilidade está no camisa 10. Vamos que vamos. É o título do Perebe. É o título do Bayer Leverkusen. Vamos, Kerem, Kerem, Demir bem. No ângulo. Acabou. O Bayer Leverkusen é campeão da focal. Que final foi essa? Que jogão, meu irmão. Perebinha vai levantar o caneto. Tá, então, mano. Que expectativa foi essa para virar capitão e levantar essa taça? Perebinha jogou demais, cara. Teve muita raça. Mostrou muita disposição. Saiu de campo, mano. No bico do urubu. Literalmente, sem nenhuma condição física. Mas a gente bate o Borussia. Leva a focal. E conquista mais um título aí com a camisa do Bayer Leverkusen. Só que temos outra decisão, meu irmão. E é a vaga da Champions League que tá em jogo. Pra isso, a gente tem que vencer o Freiburg. Em caso de empate ou derrota, o Red Bull vencendo lá, a gente tá fora, mano. Fora da Liga dos Campeões. Primeiro ataque é dos caras, hein. Essa bola ficou de frente. Ele soltou uma bomba e carimbou a trave. Perebinha dominando, segurando, tocando no momento certo e caindo ali, né. Sofreu falta, segue o lance na vantagem. Ele vem pra linha de fundo. Ameaça o drible. Eita que simulou essa falta, esse pênalti. O jogo tá truncado demais, cara. O Freiburg marca bem. Enfiada de bola no Perebo. Olhou pra área, levantou no Vargas. Essa bola não entrou. Essa bola não entrou. Eu jurava que era gol. Nessa câmera vai dar pra ver onde ela passou. O Pereba cruzou na moral. O Vargas subiu livre. Ela passou triscando a trave. Com o Pereba. Não vou tocar, velho. Vamos trazer ela pro meio pra soltar aquela pancada. Em dois tempos ele defende. Caraca, velho. A gente tá sendo eliminado da Liga dos Campeões. Aí o Pereba dominando. Tentando a finta. Segue, mano. Segue, time. Vamos acreditar. Não tá dando certo hoje. Aí a gente segue insistindo. O Pereba atrás no meio. Tentou o passe. Foi desarmado. Aí o levantamento. Escanteio pro Bayern Leverkusen. Caraca, moleque. Tá acabando. O Tito, a vaga na Champions League, tá ficando pro Red Bull, se eles estiverem vencendo o jogo deles. Apareci no meio. De boa. Abriu o jogo. Vai, vai, mano. Vai, vai, vai. Isso. Na moral. Perebinha pra cruzar. Vai, Pereba. Vai, Pereba. Baixa espaço pro passe. Ele faz a falta de ataque. Toma o cartão amarelo. Acreditando a gente tá, mano. Mas o jogo tá no fim. Pereba tenta disparar. Bota a velocidade. Vamos acelerar que o marcador tá cansadaço. O chinesinho ali tá cansado. Pereba atrás. Rola pro meio. Faz. Faz. Mas ele fez não. Mano, ele não fez. E termina o jogo. Zero a zero. Agora a gente fica na expectativa do jogo do Red Bull Leipzig. Eles não podem ter vencido por um saldo de gols aí. Caso contrário, a gente tá fora da Liga dos Campeões. Vamos ver, cara. Red Bull venceu um a zero o Bochum. Venceu um a zero só, cara. Um a zero só não. Deu a vaga pra eles. No saldo de gols a gente está. A gente está na Liga dos Campeões do próximo ano. E, cara, eu achei que no critério de vitórias eles estariam à frente. Mas o primeiro critério é saldo de gols. 15 a 11 pra gente. É o time que vai evoluindo. Primeira temporada a gente não ficou entre os quatro. Agora ficamos. E o Pereba pela primeira vez na seleção da temporada. E como artilheiro. Do Wolfsburg em segundo com 17. E o Lewandowski em terceiro com 15. É isso aí, mano. Vamos focar agora na próxima temporada. Será que ele permanece? Ou será que ele sai do Bayer Leverkusen? Tamo junto sempre. E até a próxima. O segundo título a gente conquistou.